Uma mulher de 43 anos morreu após ser esmagada por uma carreta carregada de areia em Corumbiara, Rondônia. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 27. Segundo testemunhas, o motorista da carreta, marido da vítima, descarregava areia, enquanto a esposa dele, Valdeira Dantas Oliveira, dormia na cabine do veículo. Enquanto descarregava um dos vagões, a carreta ficou descontrolada e tombou sobre a cabine, local onde a vítima dormia. Valdeira Dantas tinha 43 anos e era casada com o motorista da carreta há mais de 20 anos. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas quando a equipe médica chegou ao local, Valdeira já estava sem vida. A polícia militar também compareceu ao local juntamente com a perícia técnica, que irá investigar as causas do descontrole do veículo.